Eu sabia que você ia vir para essa aula. Também não tem como, né? Nutella agrada a todo mundo. Eu sou o Chef Gabi, obrigado por estar aqui conosco. E uma aula deliciosa, né? Você falou de Nutella, falou que vai Nutella em algum preparo, tá resolvido, né? Tá todo mundo feliz. Eu vou falar um pouco da história, obviamente, desse produto. Vou falar de como ele é feito. Porque qual que é o meu objetivo principal com essa aula de hoje? Receita com Nutella é a coisa mais fácil que tem por aí. Se você entrar aqui na plataforma mesmo, você vai na aula de Brownie, em algum momento eu falo, ó, põe Nutella que faz Brownie de Nutella. Aí você vai na aula de Cook, tem o Cook com Nutella. Aí você vai na aula de Petit Gâteau, eu falo, faz o Petit Gâteau com Nutella. Então, você consegue criar qualquer receita utilizando a Nutella de uma forma bem prática e bem fácil, só substituindo esses ingredientes. Por que a gente faz uma aula, então, chamada Nutella Lovers? Porque a gente pode falar um pouco mais dela. Inclusive, eu vou te falar como fazer a sua própria Nutella, caso você tenha interesse, equipamento e disposição. em casa, e aí você pode fazer. Se não, você pode comprar pronto. Não estamos sendo patrocinados pela Nutella nessa aula, mas estamos falando de um produto que é popular, que todo mundo conhece, que se usa muito na gastronomia, na confeitaria. Então, vamos falar dele sem cunho nenhum. Por isso que aí, assim, eu fico livre também pra ir dando a minha opinião durante a aula. Então, nós vamos fazer três receitas, mas o principal é falar de como você pode manipular a Nutella. Porque quando a gente compra, vê que ela é dura, né? E eu aposto que você já passou por algum problema, assim, de querer espalhar numa massa e rasgar a massa, porque ela estava muito dura. De querer colocar num copo pra servir ela líquida, e ela está muito dura, e você aquece, logo ela fica dura e não sai mais do copo. Então, também, aprender um pouco a lidar com esse produto e aplicar em três receitas bem diferentes. Nós vamos fazer um aperitivo folhado de Nutella, que eu vou fazer um formato, mas você pode usar isso pra fazer qualquer outro formato. E é legal pra ter pronto pra um café da manhã, pra um café da tarde, fica bacana. Não necessariamente uma sobremesa, mas mais um belisco doce. Vou fazer um cookie que não precisa ir pro forno. Então, um cookie que... Originalmente, essa receita é o cookie sem cocção. Mas, como tem o derretimento do chocolate e da Nutella, tem gente que fala, ah, foi pro fogo, né? Mas é só pra derreter mesmo. Ele não tem cocção. A gente vai fazer uma massa, gelar, e o cookie vai estar pronto. Então, algo rápido, mais prático pra você, que desanda bem menos, que é mais fácil de lidar. E vou fazer algo que parece muito simples, mas que, geralmente, quando a gente faz nessa aula, é a receita que mais surpreende o pessoal, que é um fundi gelado. E nada mais é do que derreter a Nutella com outro ingrediente e colocar aroma. É só isso. Só que o ingrediente que a gente escolhe, ele é muito crucial e pensado muito por que tem que ser ele. E aí, o resultado é muito interessante. Então, vamos começar falando um pouco do que é o produto. A Nutella, ela é um produto italiano, obviamente. Norte da Itália, Piemonte, região de Alba. Nasceu em torno de 1960, embora a fábrica do seu Pietro Ferreiro já fazia produtos similares desde 1944. Mas ela acaba ganhando esse nome ali depois de 67, 69. E ela acaba ganhando o mundo. Mas lá no começo, como é que ela nasceu? Quando eu falo pra vocês 44, 45, a gente tá falando pós-segunda guerra. E nessa época, o cacau ficou muito caro. Então, o Pietro Ferreiro, que tinha essa fábrica, eu tô falando tanto ferreiro porque sabe que a Nutella, por exemplo, essa aqui no Brasil, é produzida por ferreiro do Brasil. E aí tem ferreiro da Alemanha, ferreiro da Itália, enfim, ferreiro de cada país. Ainda é da família Ferreiro, tá? Entre vendas e compras, parte ainda é... a família ainda tá presente aqui. Então, o Pietro Ferreiro cria... Primeiro, ele faz o chocolate muito bom. E com o aumento do preço do cacau, olha como é curioso, né? Pra nós aqui no Brasil, o cacau, pra gente plantar cacau, em tese seria mais barato, mas ele é caro aqui também, né? Mas em tese seria mais barato. E avelã, por exemplo, e nozes seria muito caro, porque a gente importa. Mas pra eles, eles tinham acesso a avelã e nozes muito barato. Então, quando ele tem a sua fábrica abalada pelo cacau, está muito caro, mas ele não pode diminuir a sua produção. Ele cria um negócio que ele chama de super crema. E super crema era um chocolate esticado. Tipo, eu sabia aquele negócio de colocar água no feijão? Só que não era tão simples assim. Ele fez uma pasta de avelã e nozes e esticou o chocolate. Então, ao invés de servir só o chocolate, ele tinha 30, 40% de pasta de avelã e nozes. Então, ele conseguiu reduzir, usar a sua redução de cacau que ele tinha disponível, mas fazer a mesma quantidade de produto no final, acrescentando avelã e nozes. Só que o que ele não sabia é que ele estava criando um dos produtos mais revolucionários do mundo. Ele mesmo não aproveitou tudo isso, porque ele faleceu em 1969, logo depois. Mas o filho dele assumiu a empresa. Quando ele criou esse produto, além de super crema, a mistura de avelã e chocolate levava o nome de Janduia. Então, Janduia é o nome genérico, não é a marca. A marca é Nutella. Então, se você quiser comprar algo similar à Nutella no mercado, você vai procurar por creme de Janduia. Porque, óbvio que dezenas, centenas de empresas no mundo começaram a copiar a fórmula e fazer, só que não podia usar o mesmo nome. Então, usam creme de avelã ou creme de Janduia. Então, Janduia é esse o gosto aqui, tá? Pra você saber. E a Nutella cresceu tanto, 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 que os faturamentos hoje são absurdos. São fábricas em mais de 25 países, com uma produção insana. Eu não vou ficar falando de dados aqui, mas só para e pense em uma coisa, tá? Um terço de toda a avelã produzida no mundo, um terço de toda a avelã do mundo é pra Nutella. É pra ferreiro, na verdade, pra fazer o bombom ferreiro, pra fazer a Nutella e todos os produtos deles. Então, você pensa que a hora que uma empresa movimenta um terço de todo o produto do mundo, não é uma empresa pequena. A gente sabe que Nutella cresceu muito. e o mais interessante, alguns anos atrás, a Sao Agosto era patrocinada pela Nutella e a diretriz que a gente tinha era que não fizesse receitas, que a Nutella sempre foi feita pra passar no pão. Tanto que você pode ver que até hoje, né, vem na embalagem um pão com a Nutella em cima. Foi pra isso que ela foi criada. A empresa, por muito tempo, relutou, querendo dizer, não, o nosso produto não é pra vocês ficarem fazendo petit gâteau, brownie, cookie, é pra passar no pão. Então, eles não queriam que desenvolvesse, obviamente, né, vai evoluindo, o mundo vai ficando moderno, eles têm essa visão de mercado e enxergam que a Nutella poderia ser um ingrediente e ao mesmo tempo continuar sendo o elemento principal, a estrela principal. E aí, de um tempo pra cá, eles incentivam, inclusive, o uso da Nutella pra criar pratos, enfim. Então, é bem interessante. Eu vou ao longo da aula te falar como é que você pode fazer uma versão de Nutella caso você tenha interesse, como eu disse, mas vamos começar as receitas. Primeira coisa, eu vou fazer, então, esse aperitivo que vai pro forno só que eu vou querer passar ele numa massa folhada. Então, a Nutella, ela vai estar bem dura aqui em temperatura ambiente, ainda mais na região que a gente está gravando aqui, que é uma região fria, eu vou colocar ela em cima do maio maria. Obviamente, se eu deixar parado, ela liquefaz a parte de baixo, a parte de cima ainda continua dura. Então, é bacana você ir mexendo aqui e entendendo. Outra coisa que você pode fazer é fácil, rápido e prático, colocar o pote no micro-ondas. Só tira essas partes de alumínio que refletem, senão vai começar a dar faísca dentro do seu micro-ondas. Colocou o pote um pouco dentro do micro-ondas, vai colocando ali 10, 15 segundos por vez, você vai ver que ela vai estar mole. Outra coisa que fazem muito nos restaurantes, o pote dentro da água. obviamente, a Nutella tem, e isso é de pouco tempo pra cá, os potes food service que a gente chama de 1 kg, de 5 kg, de 10, de 20 kg de Nutella, depende do país onde você está. Isso não tinha uma vez porque a ideia não era pra usar pra fazer outras coisas, né? E esses potes é muito comum a gente ir nos restaurantes, nas confeitarias, eles estarem o pote inteiro dentro do banho-maria. Assim, ele está sempre mais líquido, né? O produto está sempre mais fácil pra ser manipulado. porque basicamente ele é gordura e açúcar, Então a gordura aqui quando está a temperatura ambiente vai estar mais dura. E quando a gordura aquece, ela fica mais fácil de trabalhar. Olha, rapidamente aqui, estão vendo? Ela já está molinha pra trabalhar de novo. Outra coisa que é legal na aula de brigadeiro, como eu falei, a gente fala de Nutella em muita aula. Na aula de brigadeiro, a gente ensina a fazer um brigadeiro recheado e quando você quiser fazer ele com Nutella, você faz as gotinhas de Nutella e congela. Essa é uma outra dica. Pode fazer o pão de queijo recheado, o brigadeiro recheado, porque se você tentar rechear uma massa de brigadeiro com isso aqui, vai misturar no meio e vai virar uma meleca só. Agora, se você congela aquela bolinha, você consegue enrolar o brigadeiro com aquela bola congelada no meio e a hora que ela descongelar, ela vai estar cremosa. Então, mais uma dica. O que eu falei, essa aula é mais importante nas dicas da Nutella do que necessariamente nas receitas de Nutella. Eu tenho aqui massa folhada. Essa Nutella é da próxima receita, tá? Então, até vou deixar lá pra cá. Tem bastante, vou usar um pouquinho menos. E aqui nessa massa folhada eu vou espalhar a Nutella. e vou lá pré-aquecer o meu forno. Sempre forno pré-aquecido, não esquece disso. Tá bem fechado aqui pra eles darem uma olhada, Henrique? Tá show? Qualquer coisa peça aí pra nós. eu vou enrolar como se fosse um rocambole, como se fosse um cinnamon roll. Ah, aqui dentro você pode colocar elementos, você pode colocar avelãs trituradas, nozes, amêndoas. Eu vou colocar um pouco de amêndoa triturada que eu tenho aqui. Também, se você não quiser colocar nada, não coloca nada. Tem gente que ama tanto Nutella que prefere não mexer muito no sabor dela. Então aqui tá bacana essas amêndoas aí, ó. E aqui a gente vai então fechar o nosso rolo e aqui que tá a sacada. Agora, você poderia simplesmente cortar ou assar isso aqui e tá legal também. Mas olha o que eu vou fazer. Vou dar uma pressionada aqui, vou pegar minha faca e cortar no comprido. As pontinhas, pode reparar que não tem Nutella, né? Mas tudo bem, essas pontas a gente vai precisar pra fechar depois. Então, não vamos nos preocupar agora. Corto aqui e exponho ela pra cima. Ó as camadas aparecendo aí. Tá vendo? E por que que eu coloquei essas camadas pra cima? Porque agora a gente vai fazer não é bem uma trança porque a gente só tem dois elementos, a trança precisaria de três. Nós vamos fazer um zigue-zague. Deixa eu virar aqui. Fica bom de ver aí, Henrique. Vou começar colando aqui essa parte, ó. Por isso que não precisa ter Nutella na ponta. Eu vou começar a fazer esse zigue-zague, mas repara que eu sempre vou deixar as aberturas pra cima. Nunca eu vou deixá-las de lado. A Nutella já vai escorrer assim mesmo. Se tiver esse lado ela vai embora. Então eu deixo ela aqui e vou trançando ela, mas sempre forçando pra deixar as aberturas pra cima. Chegou aqui no final, cola a outra ponta e olha que legal. Massa, né? eu vou colocar aqui nessa minha assadeira. Vou até fazer o seguinte pra ficar mais fácil pra vocês olharem. Isso aqui que eu tenho é uma folha de silicone e vocês podem usar um papel manteiga que dá o mesmo resultado. Aí eu vou pegar um garfo bater o ovo. Obrigado. Vou dar uma pincelada de ovo aqui em cima. e vou pegar um pouco de açúcar e colocar aqui pra gente ter um acabamento, sabe? e beleza. Forno pré-aquecido 180 ou 200 graus dependendo do seu forno, padrão de massa folhada, quer aprender a fazer massa folhada, vai na nossa aula que tem lá. E eu vou colocar em torno aí de a nossa é pequenininha, 12, 15 minutos, se você fizer maior, 20, 25 minutos. dúvidas? Manda aí pra nós que a gente responde. Próxima receita é o nosso cookie sem cocção. Eu vou com a Nutella aqui pra cima resgatar um pouco daquela que eu usei pra outra receita. Vamos então derreter a nossa Nutella e junto eu vou derreter chocolate branco. pensar meu Deus Gabriel na sacanagem usar Nutella sem devolver chocolate branco só pra maltratar as pessoas. Não é porque o chocolate branco depois que endurecer ele vai dar liga né ele ajuda a estruturar o nosso cookie e esse cookie precisa finalizar um pouquinho gelado depois. Aqui eu vou colocar o cookie junto e tenho também pasta de amendoim aqui a gente vai ter um cookie com vários nuts Gabi mas você falou que originalmente a Nutella era feita de chocolate basicamente cacau avelã e nozes né e hoje já vou ler o rótulo com vocês e a gente explica o que é cada um dos itens só vou terminar de derreter certinho se ficar um pedacinho ou outro de chocolate eu não ligo eu acho que faz parte do processo o que que eu vou misturar agora aqui dentro a pasta de amendoim tradicional aquela do mercado se você quiser fazer também a sua vai que você tem uma receita sua aí fica à vontade vou colocar para ficar um pouco mais escuro um pouquinho de cacau em pó esse é bem a gosto se você quiser o cookie mais clarinho damos a colocar o cacau em pó e o que que vai dar a liga nele olha que legal isso aqui cornflakes flocos de milho sem açúcar senão vai ficar insuportável de comer compra o natural ou aquele importado e faz o que a gente nunca quer fazer quebrar eles então pensa nutella sozinha quando endurece já fica mais estruturada chocolate branco quando endurecer também e a pasta de amendoim vai ajudar em toda essa gordura vou começar colocando aos poucos você vai vendo quanto de cornflakes precisa para a gente ir secando isso aqui fora que vai dar uma crocância quando a gente comer esses pedaços de cornflakes aqui repara que antes a gente tinha um negócio líquido e a gente já tem quase uma massa seca fácil de fazer você está pensando aí como é que eu nunca pensei nisso antes por isso que você assina sal a gosto para a gente te ajudar a se inspirar aqui ele já está praticamente seco um pouquinho mais e já vai resolver a nossa situação exatamente a medida que eu tinha separado eu só vou trabalhar com a mão aqui se for de luva não tem porque você ficar aquecendo e sujando toda a sua mão aqui deixa eu ver como é que está a nossa massa folhada então eu vou pegar a colher vou ler para vocês olha como é que suja a mão se você tiver de luva não vai sujar entendeu e a gente vai pegar então as massas do cookie e colocando aqui para ela gelar tem gente que gosta de usar de usar aquele pegador de sorvete espátula de sorvete mas não precisa aqui com fé você vai colocando pressiona ele aqui coloca ele para gelar colocar mais um aqui no cantinho que ainda cabe e ótimo muito bem deixar aqui e agora enquanto a nossa massa folhada fica pronto e os nossos cookies gelam se eu quiser assar esses cookies não dá se você assar ele vai desandar porque ele não tem nem o ovo para dar estruturação e nem a farinha então ele é feito assim como se fosse uma gordura derretida a gordura endurece e ele está pronto de novo toma cuidado nisso aí e aqui eu vou então colocar a nossa Nutella para derreter vou colocar o pote dentro enquanto isso a gente vai falando do que ela é feita e eu vou te falar do ingrediente que eu gosto um monte de usar que interfere muito pouco no sabor dela inclusive não é nem só a questão de não interferir ele ajuda a valorizar a Nutella a gente tem alguns princípios se você assistir as aulas de harmonização principalmente de cerveja de vinho você vai ver que gordura equilibra a acidez mas não é só lá isso eu falo em quase todas as aulas deve estar cansada de me ouvir falar isso como a gente tem gordura e açúcar na Nutella um pouco de acidez sempre é bem vindo o que é o instinto normal da gente ir lá e colocar creme de leite derrete o creme de leite coloca a Nutella e faz um creme mais fluido um fundi por exemplo dá certo? óbvio que dá é gordura derretendo gordura vai ficar bom só que você pode usar outro elemento parecido com o creme de leite que vai ter uma acidez natural e vai te dar um resultado incrível que é o iogurte então aqui eu tenho iogurte natural e é com ele que eu vou fazer o nosso fundi gelado de Nutella e tem outra o iogurte quando esfria não endurece que nem um creme de leite fresco por exemplo então ele vai ajudar a manter a Nutella também mais líquida por isso que você pode fazer um fundi frio então pra um dia que não tá tão quente não tá tão frio que você não quer fazer aquele fundi quente tá na beira da piscina tá um dia de verão não quer fazer na hora do almoço um negócio mais leve faz o fundi frio de Nutella coloca fruta coloca o que você quiser pra molhar ali que tá uma maravilha eu vou pegar aqui a Nutella então e vou esperar ela derreter pra gente tirar tudo que dá dentro do pote então maneiras mais práticas de trabalhar com Nutella micro-ondas banho-maria aí aqui eu vou com a espátula de silicone pra não perder nada micro-ondas banho-maria freezer depois da espátula de silicone eu vou voltar com a colher porque não vou me dar ao luxo de perder nada dos cookies ou melhor da Nutella tá pensando nos nossos cookies porque eles ficam muito bons derretei mais um pouquinho aqui então ó Nutella estaria aqui em natura eu vou colocar algumas especiarias um pouquinho de cravo em pó fica uma delícia canela em pó fica ótimo até um mínimo toquezinho de cominho e coentro se você quiser colocar aqui mas é a seu gosto cravo canela e noz moscada geralmente não tem erro vou ver como é que tá o forno lá 10 minutos de forno só e já tem uma coisa linda aqui mas que eu vou mostrar pra você daqui a pouco só quero aproveitar e tirar tudo que a gente pode daqui de dentro eles lançaram eles lançaram os potes food service porque essa era uma demanda muito interessante que o pessoal tinha porque que o pote da Nutella é todo desenhado e dificulta a retirada de todo o produto tem várias teorias sobre isso mas tá aqui ingredientes então que vocês tinham perguntado tá prontinho pra gente ler vamos só fazer aqui a diluição então mais ou menos um pra um que você vai usar de iogurte de Nutella mas eu gosto de ir colocando aos poucos mais as nossas especiarias ah quero ele mais líquido ainda coloca um pouco mais de iogurte e por que não colocar leite direto uma porque o leite nem sempre mistura diretamente e outra porque como eu falei o iogurte tem uma acidez que é muito bem vinda nesse caso olha que textura se você quiser que ele corra quando você virar a colher que ele corra num fio pode pôr mais iogurte eu acho que aí fica demais e não pega nas coisas eu prefiro essa textura assim mais olha que bonita espetáculo eu vou querer um ramecã por favor pode ser que o leite e eu vou pegar essa espátula de silicone que está pronta e como sempre aproveitando tudo e vou derrubar o nosso fundi gelado aqui dentro isso aqui fica muito bom, olha essa textura você vai lá e pega umas frutas que você quiser banana e nutella talvez sejam as frutas mais combinadas a fruta mais combinada com nutella no mundo você pode pegar um garfinho e fazer o seu próprio fundi frio as especiarias foram incríveis e olha isso aqui agora, que obra de arte pensa que bonito, servir isso aqui numa mesa de um café da manhã, numa bandeja levar o café da manhã na cama pra alguém colocar isso olha a cristalização que o açúcar fez a nutella lá dentro que não escorreu nada a massa folhada perfeitamente trabalhada aqui bonito né lindo e eles ainda precisariam de um pouco mais de tempo mas eu já vou pedir pra Karina buscar os cookies pra nós da geladeira enquanto eu leio aqui os ingredientes pra vocês então vamos lá de acordo com a Anvisa um rótulo de um produto vendido no Brasil nos ingredientes deve conter em primeiro lugar o que mais tem no produto e assim decrescente então o que mais tem, depois o segundo o que mais tem e por aí vai então se você não sabia disso quando você lê um rótulo atrás o primeiro ingrediente é o item que mais compõe aquele produto que você tá comprando então aqui a gente começa o ingrediente primeiro, açúcar então o item que mais tá presente aqui dentro é o açúcar em segundo lugar óleo vegetal de palma aí eu não vou entrar nessa questão de conflito existem várias teorias sobre o óleo de palma sobre o seu cultivo ou não mas é só uma informação pra vocês óleo de palma em segundo lugar em terceiro lugar a velã 13% essa é uma informação legal os outros não tem a porcentagem mas a velã tem é importante mostrar o que interessa né então aqui o de 350 gramas que é esse pote nós estamos falando aí mais ou menos quase 50 gramas né um pouquinho mais de avelã nesse pote é bastante leite desnatado em pó cacau em pó e emulsificantes que dão essa liga que liga tudo e que não faz ele separar então é um produto que relativamente não tem tanta coisa nele né mas é interessante interessante vai da linha de cada um e do que prefere ok os nossos cookies já estão quase durinhos a gente já pega eles já estão se mexendo soltinhos mais um pouco eles já vão estar no ponto e vão estar prontos pra você se deliciar então tá aí uma brincadeira de Nutella uma aula um pouco diferente muita história muita cultura pra você e principalmente muita comida boa brinca muda os ingredientes dos preparos muda as receitas cria as suas próprias marca a gente no arroba salagosto arroba chef gabi pra mostrar o que você tá fazendo aí aqui o que daria pra mudar as especiarias desse fundi mas não troca o iogurte por outra coisa deixa o iogurte troca as especiarias por outras especiarias a fruta aqui você pode usar uma massa de pão ao invés de usar a massa avoliada vai lá na aula de pão ver uma massa de pão só que vai ter que deixar fermentar mas vai ficar bacana e aqui ao invés do cornflakes você pode usar aveia fica bacana ele fica até mais compacto gela mais rápido com aveia do que com o cornflakes beleza? obrigado por ter tirado esse tempo conosco até a próxima aula um abração